Eu voltei, eu mostrei, algo bem interessante Outra vez, para o rei, seu poder é o bastante Agora o poder tá completo, porque cê não fala de novo pra ver Se eu vou te dar uma canseira ou se você vai ser o primeiro a morrer Falei que cê não era tão forte assim Sou um peixe reinado numa era sem mim Eu admito cê me divertiu, mas cai de nós que hoje eu já sabia Que você não é metade do que disse que seria Portanto, utiliza o corpo de quem matei Mas se lutar, cê não é ir no câncer, será tão forte quanto o seu zenzé Força mais forte por ser uma cópia, ou copia por ser mais forte Cinco minutos que acaba agora, mostra uma nostálgica morte Essa é sua expansão, que tal cê poupa suas palavras? Até entendo o que fala, mas ainda não sinto nada Você tem pena de mim, me olho só pra deixar claro Faz traçar-lhe a todos que você ama antes de matá-lo Me tornei um pra esse poder Que poderá me conter Se tu vem ao rei Se tu vem ao seu rei Abandonei meu corpo Pra nascer de novo A criatura mais forte que tem na terra Acima da natureza e armões de terra Eu te tenho uma missão, então por que não cumprir essa merda? O meu filho não tá nem perto da força que se espera Mas tem medo de mim Eu tô acima de qualquer raça Somente meus filhos vão me divertir O resto vai perder a graça Seu Shaori pra mim não é nada Além de uma mera brincadeira Se fingiu de voltar lá Após a traiçoeira Juro eu não sei Por que tá tão corajoso Mas veja bem Eu sou seu pai Eu não me explico pra ninguém Pra ninguém Já que não tem educação Então deixe que eu ensinarei Boa, que o que você tá fazendo Você quer me ensinar Já que você é meu filho Não vou ter que te educar Deixa eu dormir na ponta do prédio Tá na hora de quebrado inteiro Que vergonha na cidade Tá se mexendo de medo Então me fala qual que é o problema A gente tá assistindo Vocês nunca viram um pai Disciplina do seu filho Seu velho já tá cansado Mas se orgulhoso eu admiro Qualquer catatia que passa Você tá mais Parecido comigo Que pena, você já tá beirada à morte Então eu vou pausa esse combate Filho, você está quase tão forte Eu vou decretar essa luta como empate Me torneio pra esse poder Foi poder a me conter Por que você é meu filho? Eu vou dar pra você Se tu vem au rei Se tu vem ao seu rei Abandonei meu corpo Pra nascer de novo Cor Um Deus cruel LIMENTO TIDA Tudo que cê tinha Tento infelizou cada dia E alcançou o poder de um Deus O corpo de onde eu saquei Eu mesmo matei Se quer morrer, subir essa escada e sover O que foi que aconteceu? Então se arrependeu Foi se voluntariamente Seu próprio corpo desceu Traga minha perna e se cai Me ser vá O poeira ou moça que serve a primeira classe E a jogada não dá pra ganhar O brilho da sua estrela não pagará O resultado nunca vai mudar Acabou Sua espelha se apagou Olha o rolo como é só Manda, muda, muda, muda Eu te falei Acabou no seu lado Eu te falei Tenho esse poder que poderá me conter Mas recolvém ao eu, mas recolvém ao seu levo Abandonei meu corpo pra nascer de novo O Deus crueu O Deus crueu